Por que tu não vai entrar no banheiro? Israel foi de 0 a 100 Ou se eu morrer ele não vai ficar Tu vai voltar? Não vai Caralho Matos tu é burro Matos ta tendo cérebro torrado pelo lobo Eu sou intrigado aqui um dia Foi o Matheus lá no rolê O Matheus tava totalmente deslocado Eu tava muito away Tamo lá na riva e o Matheus com camisa do Star Wars Eu não me sentia ofendido porque porra aqui Eu tava muito away do rolê, tá ligado? Os caras mano, os caras são febam Aquela nerdzinha lá maconheira Qual fez? Eu vou mostrar isso Vou mostrar o que antes Raul não foi mais do que antes A gente tava aqui Se gostar Mas vai sempre terminando, pô Eu não sei Não foi uma coisa boa pra hoje, tá ligado? Eu não sei se o meu relacionamento foi boa Teve coisa boa, mas teve muita coisa ruim Olha, você teve 20% do relacionamento bom e 80% de briga Não é a música tocando e vinha a cara do Dudu agora Marrone Que a gente sofre É Photoshop? Photoshop? Adobito Se quebrar meu skate é o rito E aí Quatrocento queijo Só empurra Matheus Empurra? Nossa, o amarelo vai bater a cabeça no teu Caralho 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 A gente vai aguentar não Vai quebrar o shape, mano É só o normal Só empurra É Como é, como é, como vai? Por retardo Vai ser trupe Descendo morro Sai daí, sequela Vai mais um Não, fecha logo Não, não vou mais um não Será que dava pra ir? E Amaral Oi Tá bem, amor? Não Olha lá, os dois idiotão lá Vai ficar lá de fora E aí, cara? Beleza? Beleza Da fuga, da fuga, da fuga Da fuga, da fuga Vai, chega logo Eu tenho claustrofobia, velho Eu não consigo Mas é o Amaral que tá lá, mano Não É insensível, eu tenho que pegar o balão Ah, que perda Velho, eu vou botar os cintos Eu juro que eu tô comendo Do meu lado não tem cinto Foda-se, você morre o vídeo Cara, meu Deus Tem cinto, sim Tô safe Pode arrancar, moleque Tem um carro na frente Não Dudu com o cu na mão Velho, não É tadinho, mano Eu nunca senti o tal do Amaral Essa é a primeira vez Só vai, só vai, só vai Só vai, só vai Só vai, só vai Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho Não precisa pôr em pé, nada Ah, tem outro O que? Tem outro Mas desiste Morreu o Amaral? Não responde mais Inoperante Inoperante Corno 4 na escuta Corno 1 chamando corno 2 Corno 3 chamando corno 4 Vou abrir, vai Corno 4 inoperante Corno 4 Como eu conseguiria fazer esse? Pô, cabe uns oito corpos aqui dentro Corta-malão Aqui é lugar de desova de corpo oficial, né? Meu sonho Lerar todas com o seu jeito